Uzuie, nukuri uzuiemo, ishi geribami juru Umutima 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 uzuiemo, ishi geribami juru Amém. Mungu, wa kupewa sifa, na utu kufu niwewe. 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 Kufu niwewe, wa kupewa sifa, na utu kufu niwewe. Lungu, wa kupewa sifa, na utu kufu niwewe. Lungu, wa kupewa s Shepherd. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Bom dia. A CIDADE NO BRASIL 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 BiKoisue na SU TUZEKREWA Amashime Tulikuramo A RIKo KANDE TUZEKREWA Namasomo Dukuramo Amashime Agenda Na Namasomo Bibriya ILATUGIENGO Avaw Sappho David Harichinduwa za Wanda Ăngari za hu E o que você quer dizer? Amém. 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 Sabe a gente que eu não conheço. Há rito Yesu Yakuza ni ha kugirangua kuigish Ame Tufa tegusako uaja ha Kwa kila espuari Hariko harichishaka kukuigish Harigish kwa barafu kango Yesu Hariko Awa andu kubara kuziga Na okawa zangwese Nindu kuko zehu Ati harungo zehu Haramagamba tatu ya shaka kukuigish Shaka kubabugira Haleluya Ya shaka kukwere kako Nungo baraho Hariko Akontrola Buristiwasio yos Irimutamboka Bishatse kufu gango Nungo turah Yesu ikiwa zochawa chakuzany Usohora kuwa wazangwe Nungo kwa akira Nungo kuhishimana na espuari Hariko kandi Usohora ku muna fiteni kindi Kibazo cho umi Hariko Kiriruhan Yesu cho kibazo nachu Karakiwona Karaki kontrola Ashohora ku kigusubirizaha No one say Yesu Yen son Yerajangwe na yairo Ni yairo waru mutu waji Umukuru isinagogi Hariko yumugore Ya profitie Murio Kuko yari mutu Ichaka vili Yesu Yashaka kukwere kako Nungo Yairu umukuru isinagogi Yesa fiti mbaraga zo Kumura ni kibazo Chumuto murivo Usuzuguriste Utashaka kumenye Kana Murivo Isho kibazo nacha Tita yeho Afi Timbaraga zo Kukikemura Ukutekere Zakuose Kwa Yesa fiti mbaraga Zo kugera Kuri kiri ya kibazo Kiri ya uzu Shutana Vili wali wewe Aliko yesu Yagi kemura Kuko nuyu Mugore Yagi kemuyenda Hachamugigi Iyo yari Mhamvu Yaka vili Mhamvu Yagatatu Yashaka kakwigisha Vigish Wako Nungo Bagenda Na Arumane Afiti Mbaraga Zo Kukikemura Bulikibazo Kand Afiti Mbaraga Zo Kukikemura Nungu Udafite Umuvugira Halawatu Zatugera Awandu Bagashaka Kuhishimbikirizango Afiteru Unakaza Umuvugira Aliko yesu Azavugira Nudafite Kuvuka Hallelujah Nis Yashaka Gukora Vigilafu Ganggo Umuvugira Latina Amaze Gutina Ngu kukukoyabararanga Nishe Mwambasu Wa Mugore Nguaraza Amujimbere Nguaramugira Nishe Gwosa Ito Chari Chagatatu Yashaka Kukira Nguamu Ereke Ataza Gutaha Ashidika Aramugira Nguamugore Ngu Genda Kwa Kwizera Wazany Kula Gukijish Amen Hallelujah 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 No no Nguamaze Kumugira Guchwa Awandu Navo Bavuye Kwaya floor Makos Wakoraki Yatinyaga Icho Yatinyaga Kwarukuvu Gango Ungana Watafa Kandi Yamazeku Videkrara Imbere E aí yeso, nimberei sinagogi ko agie kumshaka. Amakura razaravu gango, uamana arafui. Harijie yesa zae, mirakocha, kiva zutinya, kivanza, gusohora, kikavuko wagitinya, kugirangwa kwerikewe, kona ho kigeze, ni imbaraga kigezemu, wafiti imbaraga zoku gichechekesha. Koniko yesa za kora. Harijie yeso, kwa giedu tinya. Hariko yeso, yari mabikontrola. Kandi yeso, yarafiti imbaraga zigihe, kugirangwa vikori. Kunera yesi kindo kimu, nikin giki, giko mehi. Ingwara zose, zivahu. Zivahu. Kwa muganga wagenda, wa zigiri, miti tandukanya. Hariko yeso, numuti, uingwara zose. Haleluya. Yeso, iviva zose, tugenda dutinya. Vime, tuza tujana, hotu bijana. Vime tukabishakira nabaavoka. Ivindi tukabishakira wakomeji. Ivzo, iviva zose, vingana gutyu. Ushohora kugera kumoavoka, kakugira tiki singi shoboji. Ukagera kundi, ukomeya, kakugira tiki singi shoboji. Ivzo, iviva zose, kandi. Yeso, wabifitiye, igisubisu. No, muganga, uivivazo zose, ni igisubizo, chivivazo zose. No, uogushimna, igihe vzose. Amen. Haleluya. Waraje, waramugia tiki. Ndhaa chukiru hiriju mwigisha. Kuko, kakana, kamaze gufa. Harao, wageze, waramugia tiki. Harao, wageze, waramugia ngo. Ndhaa chukiru hiriju mwigisha. Taa chukiru hiriju ya bandu. Taa chukiru hiriju ya bandu. Kuko, kakiba, zon, tiki gisho wose. Zose, vila showoka, kuwizero. Yeso, yamu suvijemu magambo. Yoro heje chani. Aramugia ngo, ya hiru. Ngo, witinya, izeregusu. Haleluya. Wigira gote, witinya, izeregusu. Umanzi, woku, izera, nubgo. Nina chukiru mwagia ngo, reka, kakushira, umanzi. Witu, ugo, va, izeregusu. Haleluya. Tuzikiru ya kiba zufite. Changwe sekiru ya kindi gihari. Nuyuko, turafu, gamashi, mge. Ari, kuhaba, ye, murugendoru. Fuga ngo, kuizera, nugu, tegeleza, igi. Yairo, alafu, zengo, witinya. Yes, alamugia, witinya, izeregusu. Ama ze, wukiza, wamugore, itanga za chambere kilarangie, tukunjie, mchaka, birimabwa, ugi. Bili, ilatu, vila ngo. Bili, ilatu, vila, ugi. Mchaka, ngu, ndi ye, merera, kuizana, nabigi, shukwa boso. Kandira, fiti chumina waviri. Mgwari, kuizana, nabigi, shukwa, vatatu, mwribo. Ajana, na Johana, na Yakobo, na Peter. Kuwe, riki, afasha, vigi, shukwa, vatatu. Mwri, chumina waviri. Mbamvu, yari, yi. Ama, vigi, shukwa, vatatu, yeso, yagi, yawa, koresha, henshi. No, kuhumu, wa musozi, wa musa, hindu, riruwa, ya, rari, kumwe, nabo. Na, vigi, shukwa, yeso, yafaka, kuhuga, uva, kizera. No, kuhuga, ngu, bagi, ragimbala, gazo, kuzera. Kuhuga, kuhuga, vati. Ari, yeso, gie, gukola, nanavo. Akora, nanaba. Ara, handu, vigena. Haka, gomba, kuhuga, gomba, gukola. Kuhuga, fitimbala, gazo, kuzera. Kuzera, na mawako, azareno. Na mawako, yaakiru. Amen. Hallelujah. Akezeyo, bibiriratubgirango, bageze kwaya iru. Ngovasanga batu, pish. Alikoyeso, arafuga ngo, kugirango ikigitanga azagikoreki, nimubasohore. Hasigare, nina, nasi, uumano. Mujia, imbaragazo kuiti izeru. Zawandu, wenshio wazihuliche hamu. Ziterikiwazo, chokutasohose gitanga azu. Nichogitu mawawandu, wari wawonye gufakuyumana, watari wakifitekwizera kukoya azuka. Agiliki, arafasohora. Asigarana wake muribo. Bibiriratubgirika, ufasuyunguware, uawasigaye. Yeso, ya genda nina watatunawe wakane, asanga na nina, nasi, abu wabaye wa tanda tununga, nurgu wabaye wa wariindu. Wijira mumuzuru, uugukori, vitangaz. Hallelujah. Wariindu, wari mumuzuru. Kandi, mukuzura. Yeso, ya kozi vitangaza, vitatuzo kuzuru. Igi tangaza chambere nikicho kwa yairu. Aliko kandu yungana, ya muzuye akiri murugo. Abandu, nicho gitumabashi dikanyo, wara wuga tariko ya ragi huereye. Kara kanya gato ya likuzuka. Yonge rakori gitanga za chaka viricho kuzura kuko, murugendoruguwa yeso ya baye kuhisi. Ya zuye watatu. Uwambere ya zuye, nuyumana wa yairu. Uwaka viri, ni waundi ya hagari, sebagelze munzira, kukiri amukorahu. Nanone, barafu gatari ko ya rakiri munzira. Uwaga tatu ya zuye, ni lazaro. Ama ze kukiri, minisi ne mungva. Nuku wango yeso ya giyakora, anshenema, yogukori vitangaza, mkuzuru. Hallelujah. Iki ni gitanga za chambere ya ko za zuru. Haliko na babu gengo, yabiko ze, yabiko zari bibiri umusumu, uyumugore, nuyumana wa ambi, nu azui. Vibiri ilafu gango, ama ze kumuzuru. Nguarafu gango, ni mumu gaburiri. Amen. Ere kikira anga, uwazu uze. Ikira anguri ho. Chambere nugu humeka, chaka viri nukuji. Ni nacho gituma ya vuzengo, babakavuriri. Mani simwe ko, imani zikora, iwida saanzu. Hallelujah. Iki nacho, nikimwe muvi tangaza, kandiki tangaza, awandu bachakiru bujokutandu kanyu. Nima muvi, semfu ziviviri, mzavere yumusumge, babzakiru bujokutandu kanyu. Nima muvi, semfu gango, ya razuu, ya rongela razuru, ya rongela razuru, ga gatatu, gatatu, umubare gatatu, muku zuuru. Nukuwa vantu, batari kwa wagenda bemeru. Ariku imani, shimwe kuidukoreki, gitangaza. Harini vindi, harini vindi ya gukoreki. Imani tuganze, Amen. Mwana sifu. Mwana sifu. Mwana kose chani kugama gambo imana. Gilango tu ikaza wa ndi wa hageze, harimu nmushumba. Katukomiri imana mashi. Mwana kwa wakenda. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. ... 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 Desde agora, eu quero agradecer a vocês. O que eu quero agradecer à vocês? Eu vou agradecer a vocês. Vem aqui? Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Amém. 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 Háleluja! Aleluia! eu quero agradecer e dizer não estou agora. Eu estou agora, eu quero agradecer e agradecer. Eu quero agradecer e agradecer a todos vocês. Eu não gostei de que eu deixei todos os olhos. Eu gostei de que eu gostei muito, mas eu gostei de que eu gostei muito. Não é descanso. Sim, não é descanso. E tem a dor de ser um bom. A gente já apareceu. Um teto já disse a Deus. Um teto, ele respondeu. A gente falou assim, um teto já disse que ele saiu. Eu me disse que agora eu escrevo no meu pai, eles não saiam o pai. Ele não falou assim, ele não era com um teto. Ele disse que ele estava sendo um mal. Ele não passou a fazer. Ele não passou a fazer. Amém. Meu avô eu era assim. Ele era assim. Ele era assim. Eu era assim. Eu era assim. Ele era assim. Eu era assim. E aí eu quero 1944. Onos que fizemos as pessoas. Então existe uma palavra Yup. Que foi essa palavra? Bem feliz por ter efeito. Porque ele era mais fácil agora. Ele era assim. Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.